DJ Boy Maria que é graça, não me dava nada Tipo das antigas, jogava na cara Como o tempo passa que eu trombo na quebrada Tô de nave linda, foguetão da NASA Maria que é graça, Maria que é graça Sobe aí na minha garupa, mas mereço uma mamada Maria que é graça, Maria que é graça Sobe aí na minha garupa, mas mereço uma mamada Maria que é graça, Maria que é graça Sobe aí na minha garupa, mas mereço uma mamada Maria que é graça, não me dava nada Tipo das antigas, jogava na cara Como o tempo passa que eu trombo na quebrada Tô de nave linda, foguetão da NASA 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 Oh, I mereço uma mamada Oh, I mereço uma mamada